A CIDADE NO BRASIL A primeira dica para o rádio não funcionar é a falta de amplificação. Tem que ter uma caixa amplificada, um amplificador, tem que ter um bom volume. Esse é o plug que vem do amplificador. Quando eu toco na ponta ele faz o ruído. A amplificação dele é boa. Segunda dica, o conector, esse conector que liga o plug, ele falha. Esse pode dar mau contato ou dar curto circuito. Quando eu ligo ele, encosto o dedo do outro lado, está dando contato porque está funcionando. Outra dica é o capacitor variável. Esse tipo de capacitor funciona para M e FN. Atrás dele tem a identificação, a parte que é M e FN. Fiz um desenho para ver melhor. A parte de FN tem o C1 e C2. E a parte de FN tem o C3 e C4. Nós vamos usar somente o pino do meio e um dos lados do C1 ou C2. Atrás do capacitor tem quatro parafusos. Esses parafusos também são pequenos capacitores variáveis. Para funcionar bem, o rádio precisa estar com eles abertos inicialmente. São chamados de trimer, ou trimer. Essa é a posição aberta. Ele deve ficar nessa posição. Aqui ele está fechado. Isso aqui pode fazer o rádio não funcionar, se estiver totalmente fechado. Inicialmente, comece com ele aberto. Esse diodo 1N34A que eu comprei essa semana, ele não é reconhecido pelo aparelho. O diodo funciona no rádio, mas ele não é conhecido como um diodo. É coisa da China. Aqui estão alguns dos melhores diodos para o rádio FM. Então, vamos lá. Este diodo AA-119, eu usei no meu primeiro rádio de cristal. No primeiro rádio de galena, em 1970. AA-119, funciona muito bem no FM. O AA-81 também, são os melhores. Depois eu tenho os diodos que funcionam bem, mas não são os melhores. São os melhores. São os melhores. São os melhores. Tem um N60 que é vermelho. Esse N60 funciona bem. Esse 1N60 preto foi retirado de um rádio Mitsubishi antigo. Funciona bem. Esse 1N60, eu tenho o mesmo diodo novo aqui que eu comprei. Esse modelo aqui. Ele não funciona. E eu tenho aqui também o outro N60 preto, que funciona muito mal. Foi retirado de um rádio velho também. Foi retirado de um rádio velho também. Funciona muito mal. E esse vermelho e esse do Mitsubishi funciona bem. O A70 funciona bem. Um N34 antigo também funciona bem. Eu comprei um N34 novo e ele funciona mal. Está aqui na parte de baixo. Comprei esses dias. O N34A funciona muito mal. E esse 1N34A antigo também funciona mal. Os diodos que funcionam mal. Tenho aqui um exemplo. Um N4148 azul e N4148 vermelho. Eles funcionam no rádio FM. São de silício. Se ninguém tiver um diodo para fazer o teste, pode usar esse aí. São fáceis de adquirir. Um N4148 azul e vermelho. Funciona mal. São de silício, mas dá para testar. Aqui tem esse outro que é novo. De 9K. Duas faixas brancas. Funciona mal. Um N34A funciona mal. Um N34A antigo funciona mal. Um N60 antigo funciona mal. Esses diodos não funcionaram. Um N60 novo. Esse vermelhinho aqui. E esse Xotic. Um N5711. Não funciona. Uma pequena coleção de diodos que eu tenho. Tenho muito mais. Mas esses que eu fiz o teste. Testei esse e outros que eu não sei identificar também. Os melhores são esses de cima. Se alguém experimentou outro diodo, pode colocar nos comentários como funcionou. Eu deixei o esquema do rádio mais simples. Apenas uma antena ligada em duas voltas de fio. E a sintonia quatro voltas de fio. O capacitor deve ser para FM até 20 pico farads. O diodo, o A81. Ou a A119 de Germânia. E aqui a saída de som. Começou. 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 Valeu. Eu gostaria de saber se alguém tem um registro de gás individual, pois quero separar o meu gás. O 91.3 aqui em Curitiba. Fazendo assim, você vai achar ali a Líder FM. 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 Brasileiro na cidade. 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 Brasileiro na cidade.